Oi, eu sou a Bela e esse é o Mãe Mimi. Oi, gente! Quanto tempo? Gente, eu tô com o cabelo colorido. Fiquem tranquilos. Nada tão grande mudou na minha vida, nesse hiato bizarro que nós fizemos. Mentira! Mudou sim! Vamos lá. Agora, em agosto, eu e o marido resolvemos que queríamos ter mais um filho. Parei o remédio. E aí, parei o remédio em agosto. Espera aí, deixa eu fazer as fotos. Isso, parei o remédio em agosto. Treinamos. Como diz o marido, é a época que ele fica mais bonito e mais atraente. E aí, do nada, aconteceu isso. Vai foco. Foco, foco, foco. Não tem foco? Enfim, tem uma listrinha. A segunda... peraí, deixa eu sair. Deixa eu sair. Pega? Agora foi. Tem uma segunda listrinha aí. Eu estava grávida no primeiro mês. Ei, que legal! Fiquei super empolgada. Fiz um beta, aí deu baixo, deu 400, acho. Aí, como eu sou afobada, eu sempre peço para o meu médico mais um beta para eu ver a evolução de uma semana, né? Aí, na outra semana, meu beta deu 200. Então, ele já estava baixando, eu já estava em processo de aborto. Aí, eu perdi. Foi bem mais rápido do que o meu primeiro aborto. Eu perdi em três dias, eu expeli. Eu não quis fazer curetagem, porque meu corpo funciona bem para isso, assim. Então, eu expeli em três dias. E aí, ok. E aí, eu pensei assim. E eu tinha minhas tirinhas de ovulação, né? Que foi assim que eu engravidei. Que são iguais a essas de gravidez, só que ela mostra quando você está ovulando. Aí, eu desencanei, né? Falei, ah, como eu sei que o meu corpo demora para responder a aborto, assim, do Pedrinho, foram quase seis meses... Quatro meses sem ovular, né? E aí, mais dois meses para o corpo voltar ao normal, eu engravidei do Pedrinho. Aí, eu desencanei. Aí, eu fiz o meu pedido de mais tirinha, porque tinha acabado as minhas tirinhas. Aí, eu peço sempre na China, no AliExpress. E aí, como eu sei que demora, eu desencanei completamente. Aí, passado um mês, mais ou menos assim, eu comecei a sentir meu peito dolorido. Aí, eu fiquei super feliz, porque eu falei, meu, meu corpo está funcionando. Tipo, é a TPM, eu vou menstruar, que legal. E um dia de dor de peito e nada, outro dia de dor de peito e nada, e outro dia de dor de peito e nada, e outro dia de... Assim, ó, foram seis dias de dor no peito e nada. Aí, eu estava passando no Carrefour, aí eu falei... Eu falei, ah, quer saber, vou comprar uma tirinha só por desencarne de consciência. Aí, na hora que eu fiz... Aparece? Já tinha uma tirinha. Não, mentira, não foi esse que eu fiz. Foi esse. Foi um de tirinha mesmo. Vendo que tem um fantasminha ali. Aí, já tinha um positivo. Aí, eu fiquei olhando e falei, meu, como assim? Quando eu engravidei? Eu não sei quando eu ovulei, eu não tenho a menor ideia. Aí, fiz outro, que aí foi esse daqui que eu fiz, que aí também deu positivo. Ok, estou grávida. Aí, fiz... Quando eu perdi, eu tinha... Eu falei com o meu médico, ele pediu pra eu passar no maimato e pedir exame de trombofilia. Fator 5, fator 8, fator genético, fator tudo. E eu tinha feito todos, acho que só o do genético que eu não tinha feito, porque o convênio ainda não tinha autorizado, mas já todos já tinham saído que eu não tinha problema de trombofilia. Aí, eu desencanei. Aí, na hora que eu peguei o positivo, eu já fiquei maluca, porque eu tinha... Naquela hora, eu estava com o Pedrinho no colo, eu tinha limpado o apartamento da minha mãe, porque eu tinha ido lá esperar o cara da Nete, então eu tinha lavado louça, arrumado, pegado cocô de cachorro, tinha feito tudo, já estava surtada. Aí, eu fiquei deitada, mas aí eu não contei pra ninguém, contei só pro marido que se achou o maior garanhão do universo. Homens, né? Homens são assim. E tudo bem. E aí que estou aqui. De 19 semanas já. Tem barriga? Aqui. Tem uma leve barriga. Estou de 19 semanas, de uma menina. É a Liz. Quem é minha amiga já sabe, né? Óbvio. Quem não é pelos vídeos que eu estou falando, está sabendo agora. Eu tenho já o Pedrinho, agora eu tenho uma Liz na pança. Estou maluca. Eu comprei... Pouco. Eu comprei três vestidos. Sério. Comprei três vestidos pra Liz. Ela tem 19. Todo mundo compra um vestido pra ela. Eu acho muito bonitinho. Aí agora as pessoas já me perguntam, né? Pelo amor de Deus, que tamanho que eu dou? Eu sei lá, dá pra cima de um ano. Porque ela tem 19 vestidos entre 0 a 12 meses, assim. Ganhei muita herança de amigas. Muita mesmo. Eu adoro herança. Eu dou heranças de Pedrinho pra todo mundo e recebo. E... O que mais que eu ia falar? Essa gravidez... A do Pedrinho, eu não conseguia comer nada. Eu comia salada. Forçada ainda. Eu não conseguia comer água. Eu tinha muito enjoo com água. Então eu tomava pouca... Não, eu não tomava pouca água. No primeiro trimestre do Pedrinho, eu não tomava água nenhuma, assim. Porque eu ainda tava muito enjoo. Mas aí depois eu tomava. Aí agora... E eu tinha vontade de tomate. Eu não gosto de tomate in natura, assim. A frutinha. Gosto de... Molho de tomate, suco de tomate, de todas essas coisas. Agora, de tomate in natura, eu não sou muito fã. E da Lisa, eu tenho muita vontade de comer doce e porcaria. Muita. Pão. Bolacha, chocolate, que eu nem curto muito. Aí do Pedrinho, eu engordei 7 quilos em 32 semanas. E da Lisa, eu já engordei 7 quilos em 8 semanas. Então é isso, gente. Eu queria dar a novidade pra vocês. E nos próximos vídeos, eu vou mostrar o que eu vou usar que era do Pedrinho. Que a Lisa vai usar também. Porque eu tô bem mais light nas compras dessa vez. Tá bom? Um beijo, gente.